Um grande problema está acontecendo na Penitenciária Missa de Parnaíba. É a superlotação, sendo que o local mantém um espaço que suporta apenas 136 detentos. Mas a realidade é completamente diferente. Até o momento, se encontra o dobro da quantidade correta. São muitos presos que nós temos hoje. A gente tem 89 celas individuais, 4 coletivas, que dariam para suportar apenas 136 detentos na sua capacidade normal. Mas hoje nós temos 376, mais do que o dobro dessa capacidade. Que atrapalha muito nossas atividades. André aproveita para relatar que por conta da superlotação, o risco de tentativa de fuga é bem maior. Mas que o contingente de agentes penitenciários, em conjunto com a Polícia Militar, veio tomando todas as medidas para diminuir e evitar essas ações. No momento da fuga, nós tínhamos apenas 2 revolvos de calibre 38, para dar conta de 4 presos. A gente tentou fazer um cerco, graças à boa vontade, e os colegas da Polícia Militar, que a gente tem como realmente parceiros. A qualquer momento do dia e da noite, a Polícia Militar é que tem nos auxiliado. E eles é que fazem conosco a segurança da sociedade parnaibana. Dentre os detentos na superlotação estão algumas mulheres. O diretor do CISPoJUSP fala sobre uma detenta, que junto com ela tem uma criança de apenas alguns meses em seus braços. Temos hoje, no sistema prisional de Parneiba, 37 mulheres divididas em 14 celas, superlotadas. Dentre elas, existe uma mãe que vinha fazer a visita, engravidou fora, por um motivo, uma fatalidade, e ela foi presa, entendeu? Inclusive, na oportunidade, ela estava adentrando o presídio, grávida, e foi pegar uma vistoria com droga, material lícito. Essa pessoa está presa, está recolhida. A criança nasceu aqui conosco, no estabelecimento, e ela está aprisionada. Existe um local, berçário, que deveria ser utilizado para essa finalidade, para o auxílio das mães com as crianças. Mas, infelizmente, devido a superlotação, esse espaço, que não é adequado, não é uma estrutura que deveria guardar detentos, estamos lá colocando preso, infelizmente.